Festival de Gramado exibirá o primeiro episódio da série Cidade de Deus. Esse ano, Gramado segue apostando nas diversas possibilidades do audiovisual brasileiro. Em sua 52ª edição, o evento exibirá o primeiro episódio da série Cidade de Deus, A Luta Não Para, com produção da O2 Filmes. A nova série, HBO Original, é uma continuação adaptada da obra literária de Paulo Lins, e retrata a história de seus personagens, tendo como ponto de partida o trabalho fotográfico de Buscapé. O enredo se passa no início dos anos 2000, e traz trechos do filme em flashbacks, para reconstrução de lembranças e memórias afetivas dos protagonistas. O episódio terá exibição e sessão especial, fora de competição, no dia 10 de agosto, no sábado, no Palácio dos Festivais. A produção estreia ainda em agosto na plataforma de streaming Max e no canal HBO.